Oi Turinho, oi Turinho, é em EBS, as outras vocês tiveram presente este ano. Somos as taipas da Beira Minho, sempre formosos deste cantinho. Namora o ave das lavadeiras, a vosso ave das rendilheiras. A nossa alma sempre cantando, a noite calma vai espalhando. Somos as taipas da Beira Minho, sempre formosos deste cantinho. O Largo de Santo António encheu-se de gente para assistir ao enterro do Arturinho. Mais de mil pessoas acompanharam o botão de fundo até ao rio Ave. Música 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 Música